Anos depois do surto viral que provocou o apocalipse mundial, Jade Wesker luta para sobreviver entre os infectados e jura derrubar os responsáveis. Aqui é o Ave em Filmes e hoje nós vamos recapitular a série Resident Evil de 2022. Em 2036, o mundo foi destruído pela pandemia do T-Virus. Os ecossistemas da Terra foram devastados, os governos e as cidades colapsaram. A população humana diminuiu drasticamente, cerca de 6 bilhões de pessoas foram infectadas e sofreram danos cerebrais que as transformaram em canibais violentos, conhecidos como zeros. A maior parte do mundo é deserto, então a humanidade vive em cidades muradas chamadas de Freeholds. Em Londres, Jade trabalha como pesquisadora para a universidade, uma organização dedicada à pesquisa e preservação de artefatos de antes do apocalipse. Seu projeto é registrar qualquer nova mutação dos zeros, Então, ela passa muito tempo se deslocando e só vê o seu parceiro Arjan e a sua filha Bi em videochamadas. Jade coloca um perfume para esconder o seu cheiro e sai com um coelho para conduzir um experimento. Depois de configurar a sua câmera, ela coloca uma gota de sangue no coelho e o deixa no meio de uma área aberta. Um grupo de zeros sente o seu cheiro do sangue e começa a perseguir o coelho e apenas corre. Enquanto os zeros se esbarram, a Jade percebe que eles ainda não têm habilidade de coordenação ou estrutura de grupo. Quando ela tenta ir embora, ela acidentalmente se arranha no braço e o cheiro do sangue imediatamente alerta os outros zeros. Uma perseguição começa e a Jade corre o mais rápido que pode. Mas um zero consegue pular nela de qualquer maneira. Ela luta contra ele até conseguir empurrá-lo de volta para o perímetro de segurança, onde os lança-chamas ativam e queimam a horda. Quando todos estão mortos, uma fumaça vermelha apaga as chamas e de repente o chão começa a tremer e uma lagarta gigante aparece. A Jade imediatamente corre para se esconder, mas a lagarta a pega pelas pernas e joga em cima de um carro. Quando a criatura estava prestes a matá-la, três homens armados aparecem e abrem fogo, matando a criatura rapidamente. Então eles verificam a Jade para certificar se ela estava bem e ficam chocados ao ver uma tatuagem no seu pulso que significava que ela é uma sobrevivente do surto inicial. Tudo isso começou há 14 anos, em 2022. Três meses antes da pandemia, as meio-irmãs Jade e Billie se mudaram para New Recon City. Porque o seu pai Albert voltou ao trabalho na diretoria da Umbrella Corporation, após uma longa ausência. New Recon City é uma comunidade planejada construída na África do Sul e todos lá são empregados da Umbrella, de alguma forma. As garotas não estão felizes com a mudança e costumam chamar a atenção do pai por se importar mais com o trabalho do que com elas. A cada duas semanas, Albert vai tirar uma amostra de sangue das suas filhas, mas nunca disse o porquê. Em segredo, o Albert estuda as amostras ao microscópio antes de registrar as suas descobertas e injetar o sangue no seu próprio pescoço. No dia seguinte, na escola, a Billie almoça sozinha. Tammy se aproxima dela para saber mais sobre ela, apenas para depois começar a zombar de tudo. A Billie fica bem frustrada e mostra o dedo do meio, e a Tammy retalha atacando ela. Então, elas lutam no chão até que um professor as obriga a se separar. As irmãs correm para casa, e a Jade tenta confortar a sua irmã. No entanto, elas descobrem que a briga foi colocada na internet, e agora a Billie é uma piada entre os colegas. No dia seguinte, na Umbrella, a Ruth mostra ao Albert imagens do seu experimento que deu errado em Tijuana, e toda a violência que causou, resultando em seis feridos e três mortos. A empresa encobriu tudo, mas o Albert estava preocupado porque isso estava acontecendo de novo. Enquanto isso, na escola, a Tammy estava no banheiro, quando um estudante usando uma máscara de mascote, de repente, bate na sua cabeça. Depois, o diretor chama a Billie para fora da classe, porque a máscara foi encontrada no seu armário. Então, pensam que foi ela que fez isso. Na verdade, foi a Jade, que queria fazer a sua irmã parecer legal. Uma conferência com os pais é realizada, e o pai da Tammy ameaça apresentar queixas criminais, enquanto chama a Billie de esquizofrênica. Nesse momento, o Albert entra e lembra ao cara que ele é apenas um empregado de baixo nível, enquanto o Albert é parte do conselho da empresa. Então, ele tem o poder de demitir e colocar todos na lista negra para que não sejam empregados em qualquer outra empresa. O homem se desculpa pelo que disse e força a Tammy a se desculpar com a Billie também. O Albert se sente como um bom pai e oferece a Billie para almoçar com ele no seu escritório. Depois da escola, a Billie vai até a Umbrella, e enquanto ela caminha pelos corredores, ela consegue ver diferentes projetos da empresa, desde máquinas médicas até um holograma de urso que vende medicamentos. Eventualmente, ela chega à sala de espera e fica devastada ao ver uma gaiola passar com muitos coelhos feridos, significando que eles usam animais para seus experimentos. Mais tarde, durante a noite, a Billie pede a Jade para ajudá-la a entrar na Umbrella e obter provas dos experimentos em animais. Então, elas roubam o Albert e se dirigem à Umbrella, onde a inteligência artificial da Umbrella deixa elas passarem porque elas estavam com o cartão do Albert. No presente, a Jade acorda em uma ala médica da Freeholds. Enquanto ela verifica as notícias em um dispositivo, ela é encontrada por Tate, que lhe dá um tour. Jade quer voltar para o seu acampamento, Então, Tate dispara um sinalizador para mostrar que seus muros estão cercados por zeros. Se Jade quer sair, ela tem que esperar pelo retorno do helicóptero. Enquanto Tate e Jade discutem a situação, uma pessoa anuncia que um helicóptero da Umbrella estava a caminho. Acontece que a Umbrella tem uma recompensa por sobreviventes originais, e a Jade estava na lista. Enquanto Tate mantém Jade sob a mira de uma arma, dois helicópteros chegam com as tropas da Umbrella lideradas por Baxter. Assim que o Tate aponta para Jade, o Baxter atira nele e ordena que suas tropas exterminem os locais. Um tiroteio começa, e pessoas começam a cair mortas enquanto Jade foge. Logo, os soldados também usam um lança-chamas para derrubar o prédio. Jade tenta evitar as chamas e encontrar o seu caminho bloqueado pelos soldados do Baxter, que diz que a sua irmã estava procurando por ela. Jade se recusa a cooperar e salta diretamente para a enorme horda de zeros. Ela cai em um container de lixo e rola no chão. Os zeros começam a persegui-la novamente, enquanto Baxter ordena que seus homens atirem nos zeros para manter a Jade viva. Enquanto ela usa uma parede transparente como escudo, Baxter promete salvá-la e ela concorda em ir com ele. Nesse momento, um local sai do prédio em um carro, então a Jade empurra um monte de zeros para alcançar o veículo e subir no teto. O motorista rapidamente arranca, mas quando está prestes a alcançar a saída nas paredes externas, o carro para para evitar que a Jade se machuque com os picos no teto. Então, o motorista aponta uma arma para ela, dizendo a ela para se afastar porque a sua presença o torna um alvo também. A Jade tenta convencê-lo a trabalharem juntos, mas nesse momento, os zeros começam a cair ao redor deles, porque estavam pulando do telhado. O motorista atira em alguns deles, mas logo é dominado e Jade falha em salvá-lo. Enquanto os zeros se alimentam dele, a Jade quebra a janela para assumir o banco do motorista e finalmente sair da Freehold. Eventualmente, Jade chega ao Duber Freehold, que recentemente assinou um contrato de segurança com a Umbrella para proteção extra. Jade vai até um apartamento pertencente à Melinda, cujo marido Barry a ajudou no passado. Barry não estava por perto, mas a Melinda permite que ela entre e use o seu tablet. A Jade liga para o Arjun para avisá-lo que a Umbrella estava atrás dela, e ele a aconselha a atravessar o canal para Cala, um território que pertence a uma organização conhecida como Brotherhood. Nesse momento, Jade escuta um barulho estranho e entra no banheiro, apenas para encontrar Barry algemado, que se tornou um zero. A Melinda explica que ele se algemou, porque se sentia mal e suspeitava que estava infectado. Ela também diz que Barry tem o livro com todos os seus contatos contrabandistas, então Jade terá que recuperá-lo se quiser escapar. A Jade se equipa com objetos domésticos aleatórios e entra no banheiro novamente, descobrindo que a Melinda estava alimentando seus gatos para o Barry. Ela consegue derrubá-lo e começa a procurar nos seus bolsos, até finalmente encontrar o caderno. De repente, o pulso do Barry se quebra e ele se liberta das algemas, empurrando a Jade para atacar a Melinda. Quando ele estava prestes a matá-la, Jade o mata por trás. Depois que Jade sai, Baxter chega e interroga a Melinda. Na taverna local, Jade encontra o contato do Barry e tenta conseguir uma carona, oferecendo seu anel de casamento. Mas o contrabandista quer que ela pague a dívida do Barry também. Como ela não pode pagar, ela rouba o bilhete de um bêbado e durante a noite, a Jade espera no pier pela uma balsa. Quando Baxter e seus amigos chegam, de repente, eles atiram no contrabandista e, em seguida, um drone abre fogo em toda a área, causando pânico na multidão, que começa a correr. Jade também corre e encontra uma arma no chão, que pega antes de se esconder. Então, ela nota um menino muito assustado. Ela pega ele e entra em um armazém para protegê-lo. Logo, os homens do Baxter matam ou capturam todas as pessoas no pier, mas o Baxter ainda faz com que eles procurem a Jade na área. Nesse momento, uma porta se abre no armazém, mas são apenas os pais do menino. Eles têm um monte de álcool que querem contrabandear para Kala, para começar uma nova vida. Então, a Jade concorda em se juntar a eles e pagar pela rota do túnel do canal. Em 2022, uma Billie sangrando acorda e a Jade a ajuda a andar até a outra sala, onde verifica o terrível ferimento. Nesse momento, elas são encontradas pelo Albert, que rapidamente trata o ferimento. Enquanto isso, Jade recebe um e-mail do Simon, que lhe enviou uma página baixada do site de Angel, listando todas as alegações de experimentações humanas ilegais conduzidas pela Umbrella Corporation. De manhã, a Billie se levanta sentindo-se muito desorientada, depois de todos os eventos que aconteceram, incluindo sendo mordida por um infectado. Ela estava desesperada para sair de casa e fingir que estava bem. Albert verifica a ferida e fica chocada ao ver que ela estava melhor, então a deixa ir. Na sala, Billie fica angustiada após se tornar hipersensível ao som do skate do Simon, mas disfarça com uma ressaca do medicamento. Na Umbrella, Evelyn realiza uma reunião do conselho para discutir sobre Tijuana e seu medicamento. Albert lembra a todos que, embora seu medicamento possa fazer milagres, também contém um derivado do T-Virus, que foi desenvolvido para o exército dos Estados Unidos. Uma overdose pode desencadear a produção viral, mutar o paciente e espalhar a doença canibal. Ele apresenta o seu rato como prova, mas a Evelyn apresenta outro animal como um contraponto. Um cachorro feroz estava latindo para um gato, mas se acalma quando a Evelyn toca um gatilho visual, e o gato anda em segurança. Ela diz que outra equipe desenvolveu uma variante do medicamento e a testou em humanos, durante os quais as pessoas responderam da mesma maneira. Ela acha que podem vender esse medicamento se provarem como eliminar a raiva. Quando Albert tenta protestar sobre os perigos, a Evelyn o faz confessar que uma pessoa precisaria de 20 mil cápsulas do medicamento para sofrer de fato uma overdose, o que nunca aconteceria. Na escola, Billy vaga pelo refeitório, mas os barulhos altos a fazem alucinar. Ela foge, e durante a aula, a Billy começa a sentir extremamente doente, e corre para o banheiro, onde vomita de novo, e se vê no espelho como um cadáver ensanguentado. Mas é apenas uma alucinação. Enquanto isso, o Simon informa a Jade que a Umbrella atualizou o Firewall, e que ele precisa de um novo código para quebrá-lo. Ele reluta em tentar, porque o timing indica que podem estar atrás dele, causando uma discussão entre Jade e ele. Billy vê isso e reage exageradamente, dando um soco nos dois, apenas para fugir quando percebe o que fez. A Jade tenta segui-la, mas é bloqueada por Evelyn, que ele oferece uma carona, que a Jade desconfiada recusa. Mais tarde em casa, a Jade encontra sua irmã com um copo quebrado. Billy admite que há algo de errado com ela, explicando que sons e luzes machucam ela. Mas ela não sente dor no corte na mão. A Jade assegura a irmã de que seu estado emocional é apenas um efeito colateral do medicamento. No presente, a Jade e a família vão até a entrada do túnel no seu carro. Eventualmente, eles chegam a outro ponto da travessia, onde deveriam pagar um contrabandista com o carro e todas as joias da família para serem permitidos a se juntar ao comboio. Os refugiados embarcam em várias vans e partem para o túnel. Logo, Baxter chega ao mesmo local, mas o contrabandista se recusa a dar qualquer informação. No entanto, Baxter vê o carro roubado da Jade e sabe que estava no caminho certo. Algumas horas depois, o comboio para ao escutar alguns monstros conhecidos como Lickers na área. Eles caçam pelo som, então todos ficam quietos esperando os Lickers irem embora. Nesse momento, Baxter chega com seus homens e o barulho faz com que os Lickers ataquem. Enquanto os soldados abrem fogo e usam seu lance a chamas, os Lickers também atacam as vans, então os refugiados têm que sair e correr. Usando a sua arma, Jade ajuda os contrabandistas a atirar nas criaturas que estão matando muitas pessoas de ambos os lados. No final, apenas um contrabandista sobrevive, então ele e a Jade conseguem reunir a família do garoto e escapar por uma escotilha de serviço, deixando Baxter e seus homens para lidar com os monstros. Depois, o grupo da Jade tem que caminhar por túneis alagados. Quando finalmente chegam a uma área seca, o garoto começa a se sentir mal e arrosnar, fazendo-os perceber que estava infectado. De repente, o contrabandista grita para eles correrem porque encontrou uma aranha gigante. Enquanto ele é morto pela criatura, os outros correm e se escondem, mas podem escutar a aranha se aproximando. O pai encontra um cano e sai para lutar contra o monstro para que a sua família possa escapar. Ele consegue acertar a aranha, mas não é o suficiente e a criatura o divide ao meio. Jade abre fogo, mas fica sem balas, então foge com a mãe e a criança. A aranha os persegue e quando estava próximo o suficiente, Jade fecha a persiana sobre ela, matando na hora. Depois, a mãe anuncia que se recusa a deixar o seu filho, então a Jade continua sua jornada sozinha. Eventualmente, ela sai do túnel de serviço apenas para encontrar o Baxter esperando por ela. Aqui, a Irmandade aparece e derruba o Baxter e captura todos os seus homens. A Jade é confundida como parte da equipe do Baxter e também é nocauteada. Voltando para 2022, em Tijuana, Angel estava entrevistando a esposa de um trabalhador de fábrica falecido. Ela descreve como ele foi mordido no trabalho e desenvolveu uma erupção cutânea ao redor da ferida e tornou-se hipersensível à luz e ao som. Ele ficou cada vez mais agressivo e após três dias, supostamente matou pessoas. A mulher entrega ao Angel um pendrive com um documento intitulado Incidente de Raccoon City e a foto de uma explosão. Em casa, Jade recebe uma mensagem de texto do Simon convidando ela para uma festa. A Billie se sente doente, mas ainda assim anuncia que deve ir, pois se ela vai morrer, que elas se divirtam antes. A festa estava acontecendo em um canteiro de obras onde o Simon falha em mandar uma manobra de skate. A Billie copia o seu truque e impressiona todos ao acertar. Enquanto isso, Angel rastreia o endereço da Jade e se infiltra na nova Raccoon City em uma vã de entregas. Seguindo vários locais nas redes sociais, Angel é pego pelas câmeras de segurança e Ruth envia uma foto para Evelyn que o reconhece imediatamente. Em casa, Albert traz uma injeção para a Billie, mas descobre que as garotas não estão por perto. Ele tenta enviar mensagens para elas, mas não respondem. À noite, Angel encontra a festa graças às fotos nas redes sociais e todos fogem pensando que ele é um guarda. As gêmeas tentam escapar, mas Angel a segue para avisá-las do perigo, revelando o que aconteceu com a primeira Raccoon City. Disseram que foi destruída por uma explosão causada por um vazamento de gás, mas Angel explica que foi um ataque nuclear planejado pelo governo para encobrir a primeira vez que o vírus escapou. Albert estava lá e morreu em 2009. Também não há registros da existência das gêmeas em nenhum lugar. Nesse momento, Angel agarra a Billie e vê a ferida, fazendo as irmãs entrarem em pânico e fugirem. Angel tenta segui-las, mas é cercado pelos guardas da Umbrella. Mais tarde, a Evelyn interroga o Angel que a confronta sobre o desaparecimento da esposa do trabalhador e todos os experimentos nas ruas. As gêmeas continuam a correr, mas a Billie começa a se sentir estranha e a tremer. Ela pensa que estava prestes a se transformar, mas o tempo se esgota e ela estava bem. Voltando para 2036, a Jade é capturada pela Irmandade e levada para o seu líder. A história continua com a Jade tentando escapar das várias ameaças que a cercam, enquanto tenta entender o que aconteceu no passado e como isso estava conectado com o presente. E os seus homens são levados no comboio da Irmandade, enquanto aprendem que hereges são crucificados de cabeça para baixo. No entanto, Baxter não estava muito preocupado porque tem um chip no seu braço e acredita que a Umbrella estava a caminho. Eventualmente, eles são levados para uma prisão onde a Irmandade mantém cerca de 300 eros acorrentados. Os prisioneiros encontram o líder da Irmandade, que acredita que a praga é o julgamento de Deus para a heresia do homem e os eros são pecadores transformados feitos para matar os outros pecadores, para que o mundo seja deixado para os eleitos. Jade e Baxter são espancados e jogados em uma cela. E Jade observa os eros, chocada, que eles estão trabalhando de maneira organizada, enquanto movem um mecanismo que alimenta a prisão. De repente, um dos homens do Baxter é arrastado para fora da sua cela e violentamente cortado em pedaços por uma motosserra. E então os pedaços são jogados para os eros como comida. Uma das criaturas é a Mãe Zero, que come antes de gritar para fazer os outros eros trabalharem novamente. Jade percebe que ela estava controlando eles, o que significa que o vírus zumbi evoluiu. Aterrorizado, o Baxter pede para Jade ajudá-lo a escapar e em troca ele vai relatar ela como morta. Juntos eles empurram a porta da cela para removê-los das dobradiças e imediatamente matam os dois guardas no corredor. Então pegam um rádio e as chaves da cela, que usam para libertar os soldados do Baxter. Eles então conseguem recuperar as suas armas e quando o homem da motosserra tenta detê-los, eles o abatem. Jade pega a motosserra e enquanto os soldados começam um tiroteio com os outros guardas, o Baxter puxa uma série de alavancas para abrir a saída e acidentalmente liberta os eros. Agora o grupo tem que atirar tanto nos guardas quanto nos eros, enquanto fazem o seu caminho através do prédio para escapar. O Baxter consegue lutar bem e derrota vários inimigos, apenas para perceber que Jade se foi. Ela encontrou um túnel e estava correndo para fora com a irmandade escutando gritos. A Jade decide voltar e fecha um portão separando a mãe Zero da sua horda. Então usa a motosserra para atacar, decapitando a mãe e depois de alguma luta, os eros agora estão vindo atrás dela. A Jade pega a cabeça e corre para se esconder em uma sala. Lá ela usa o rádio para ligar para sua filha e compartilha algumas palavras amorosas antes que a bateria acabe. Enquanto a horda continua batendo na porta, ela tenta a motosserra novamente, mas não estava funcionando. Perto dali, ela encontra uma granada e a joga na porta, mas também não funciona. Nesse momento, os eros derrubam a porta e a granada detona, que mata a maioria das criaturas e deixa Jade em um estado muito fraco. Quando um zero a ataca, ele é abaleado pelo Baxter. Eles começam a correr juntos e o Baxter continua atirando nos eros que o seguem. Eles encontram um alçapão e a Jade vai primeiro. Mas quando o Baxter tenta, os eros o agarram e o derrubam. Enquanto as bestas se alimentam do Baxter, a Jade escapa por uma escotilha de esgoto apenas para ser encontrada por soldados da Umbrella. Quando um deles remove o capacete, a Jade fica chocada ao ver que é a Billy. Voltando para 2022, Albert estava procurando as suas filhas, apenas para Ruth levá-lo ao prédio da Umbrella, onde Evelyn estava repreendendo Simon ao telefone por sua festa. Acontece que ele é o seu filho, então a Evelyn leva o Albert para ver o Angel, que foi espancado, mas ele ainda se recusa a ser comprado para ficar em silêncio. Ela quer que o Albert o torture e a princípio ele se recusa. No entanto, quando o Angel menciona que conhece as gêmeas, isso enfurece o Albert e o faz começar a machucá-lo gravemente. Em casa, as gêmeas procuram sua certidão de nascimento, mas encontram peças para uma arma, um apito de um cachorro e um laptop escondido. Essa usava uma senha diferente, então a Jade liga para o Simon e ele decifra remotamente. Não há documentos interessantes, mas o Simon encontra um e-mail de depósito morto, que é um sistema que precisa de uma senha a cada 24 horas ou o e-mail será enviado. A mensagem é para a Billy, dizendo que a Umbrella estava atrás dela e que ele deixou uma bolsa pronta para ela escapar. Simon hackeia várias câmeras para reproduzir no laptop, então as gêmeas se esgueiram pelas outras câmeras para encontrar uma foto favorita do Albert. Dentro dela, há uma nota com uma pista que leva as gêmeas ao piano. Elas tocam Moonlight Sonata e descobrem que algo estava bloqueando a tecla. Depois de removê-lo, encontram uma outra nota que as faz mover o piano. No chão, descobrem um compartimento escondido contendo uma bolsa com muito dinheiro, dois passaportes com uma foto das gêmeas, mais nomes falsos, e uma arma. O Simon aponta que deve haver uma sala secreta para o Albert esconder coisas, e de fato, encontram uma porta escondida no andar de baixo. A fechadura requer uma chave especial, e Jade se lembra do apito de cachorro, então ela o usa para chamar o Pablo. A coleira do cachorro abre a porta, e as gêmeas descem para o porão, onde a ligação com o Simon termina devido à falta de sinal. Elas encontram o laboratório privado do Albert com todas as amostras de sangue e uma cadeira para segurar alguém. Há uma caixa rotulada de RC 1998, com um DVD que reproduz imagens do Albert injetando algo em um humano mutado. Outro arquivo descreve as intenções do Albert de amarrar a bilha à cadeira, caso ela se deteriore. As gêmeas concordam em sair, e a Jade quer evidências, mas quando ela desconecta o computador, isso aciona um alarme. O incêndio começa na sala para queimar todas as evidências. As irmãs correm para a porta, e a encontram trancada. Elas se salvam subindo em uma mesa, até que os extintores apaguem as chamas. De repente, o Albert entra na sala, e a Jade exige uma explicação. O Albert se recusa a responder, e a Jade puxa uma faca para ele, fazendo ficar com raiva. Antes que ele possa machucá-las, Billy o nocauteia. Momentos depois, o Albert acorda amarrado à cadeira, e finalmente fala. O cachorro que mordeu a Jade estava infectado com o T-virus, que causa mutação. Mas a Billy parece resistente a ele. Ele também revela que os embriões das gêmeas foram geneticamente modificados, para se destacarem no desempenho mental e físico. A Umbrella sabe disso, e preservará a Billy como uma espécie de laboratório, se descobrir que ela estava infectada. O Albert pergunta sobre Angel, e as irmãs confirmam que ele sabe sobre Billy. Então, o Albert diz que precisa resgatá-lo, antes que ele conte a Evelyn, e as garotas concordam em libertá-lo. Na manhã seguinte, o Albert vai para a Umbrella e interroga o Angel. Enquanto secretamente mostra a ele uma nota que pergunta se mais alguém sabe a mordida da Billy, Angel diz que não, e o injeta com o medicamento, que o faz entrar em uma parada cardíaca e morrer. Enquanto uma equipe médica corre para ajudar, Evelyn acusa o Albert de ser o informante do Angel, e ele é preso. O corpo do Angel é levado para o necrotério para uma autópsia, mas assim que o médico faz um corte, Angel convuciona enquanto sua pele muda de cor. Na prisão da Umbrella, Albert descobre que há algo na cela do lado da sua, e fica chocado ao encontrar um exato duplo dele mesmo, com barba. Voltando para 2036, Jade estava trancada em uma base da Umbrella, e é interrogado por Billy, que trabalha para Evelyn e o seu objetivo de dominação mundial. De repente, a Billy manda os outros guardas embora e muda de tom, admitindo que estava errada em escolher a Umbrella, e que a Jade é imune ao vírus. A Billy liberta a Jade, dizendo a ela onde encontrar uma equipe de busca da Universidade, e corta um chip de rastreamento da Umbrella do seu braço, para que ela possa escapar livremente. Depois de socar a Billy, a Jade pega a cabeça decepada da Mãe Zero e foge. Eventualmente, a Jade chega à costa, e é encontrada pela equipe de busca da Universidade, que a leva rapidamente para o navio. Lá, a Jade finalmente se reúne com a sua família. Algum tempo depois, o navio muda a sua rota, porque eles vão passar perto da Ghostcraft, significando que há zeros vivos debaixo da água. Enquanto isso, Jade se junta à Merita no laboratório, para realizar uma autópsia na cabeça da Mãe Zero. Eles descobrem que o corpo da Mãe estava produzindo duas enzimas, mas elas degradam ao entrarem em contato com o oxigênio. Durante a noite, eles realizam 55 testes diferentes para preservar as enzimas com uma saliva artificial, mas no final, é a saliva da Jade que faz funcionar. Eles introduzem o T-Varios nas enzimas, determinando que um tem uma propriedade atrativa, e a outra uma propriedade repelente, o que significa que essas enzimas poderiam ser usadas tanto para afastar os zeros, quanto para controlá-los. No meio da noite, a Jade se esgueira em um barco de pesca e pega um zero para mais testes. O zero tenta atacá-la, mas a Jade o faz dormir com uma injeção. Na manhã seguinte, a Jade amarra o zero no laboratório. Ao mesmo tempo que a sua filha vai vê-la, a garota fica assustada, mas a Jade a acalma, dizendo que encontrou uma solução, e a faz ficar perto da porta para observar. A Jade cobre o seu corpo com a enzima da mãe, e se corta antes de se aproximar do zero. O truque funciona e a criatura não ataca, mas, quando ela se aproxima mais, o zero rosna. Ele consegue se soltar das amarras, e empurra a Jade para longe para perseguir a sua filha, que vai até os outros adultos em busca de ajuda. O zero encontra a Marita e pula nela, matando ela imediatamente. Nesse momento, um guarda aparece e mata a criatura. A Jade assume total responsabilidade. O marido da Marita estava furioso e tenta atirar na Jade, mas o Arden não deixa isso acontecer, segurando seu braço. De repente, eles escutam um barulho, e percebem um bando de helicópteros se aproximando. Um flashback, então, volta para 2005, onde três Alberts diferentes estavam trabalhando juntos em um posto avançado da Umbrella. Suas personalidades são completamente diferentes, mas os três são clones do Albert original. E ali também tinha um super-humano, que também é o líder deles. O Albert original percebe que um dos seus clones estava escutando música e ameaça cortar o outro dedo se ele não se comportar. De repente, um bando de soldados surge para prendê-los, por seu uso não autorizado de ativos da Umbrella. Com suas habilidades aprimoradas, o Albert original os derrota em segundos. No entanto, mais soldados estão chegando. Então, o Albert original tenta matar os seus clones para evitar que sejam usados. Os soldados chegam mais rápido do que eles pensavam e abre fogo. Então, ele só consegue matar um clone antes de fugir. Os outros dois clones estão presos, enquanto Evelyn faz o seu caminho para dentro. Agora indo para 2022, os Alberts nas celas são os clones se vendo novamente após 17 anos. Bert tem estado preso o tempo todo e fica chocada ao escutar que o Albert estava prestes a ter uma vida. Sua conversa é interrompida quando os guardas levam o Albert embora. Ele é amarrado a uma cadeira para ser interrogado pela Evelyn, que sabe que sua injeção matou o Angel e confirma que o Bert foi quem criou a variante do medicamento. Como o Albert se recusa a colaborar com os planos da Evelyn, ela pede a Rote que injete com a variante e o Albert logo começa a se sentir mal. Enquanto isso na cela, o Bert mata um guarda com uma navalha e sufoca o outro com um travesseiro para terminar o serviço. Ele também se barbeia e sai da cela parecendo exatamente com o Albert. Depois o Bert aparece na escola com um carro roubado e buzina até que as gêmeas venham até ele. Ele evita respostas, perguntas, dizendo que conversarão depois. E eles partem dali, mas as irmãs ficam chocadas com a sua direção louca. O trio chega a um restaurante e as garotas percebem que o seu pai estava se comportando estranho, notando um corte no seu dedo. Concluem que a Umbrella deve ter injetado ele com algo. Enquanto isso, a Evelyn volta para casa para poder jantar e coloca um remédio na bebida da sua esposa, que é notada por Simon. Evelyn deixa a garrafa para trás para atender uma ligação. E o Simon aproveita a oportunidade para roubar um pouco do remédio. Então a Evelyn pede ao filho para enviar mensagens para Jade, dizendo que ela pode estar em perigo e eles tentam escapar. Os agentes da Umbrella aparecem do lado de fora, então eles têm que correr pelos fundos. Bert sai e usa sua incrível força para matar todos os agentes. Incluindo aquele que tenta dar um choque nele. Sem sucesso, então ele vai atrás de Ruth, que rapidamente o engana para algemá-lo. Depois Ruth obriga as gêmeas a irem para a Umbrella, onde a Evelyn mostra um Albert muito doente. Os homens tiram amostras de sangue das garotas, enquanto Evelyn explica que nenhum dos clones estava completamente saudável. Então Albert projetou os embriões das gêmeas para usar o seu sangue em transfusões diárias que o mantiveram vivo. Então a Evelyn coloca uma amostra na mão do Albert e ele se injeta rapidamente e melhora. As gêmeas estão enojadas ao descobrir que foram criadas para isso, e dizem que odeiam o Albert antes de fugir. Indo para 2036, a Jade corre para a cabeça mãe zero, e a quebra para encontrar um chip de rastreamento embaixo. É assim que a Umbrella os encontrou. O líder do navio, Sakim, vai até a costa e se encontra com a Evelyn, que não envelheceu nada. A Evelyn quer a Jade e ameaça explodir o navio se tentarem alguma coisa. A Jade é confinada em uma sala quando a sua filha vem visitá-la. A Jade diz para ela pegar uma bolsa verde escondida e sair do navio. Logo a Jade é levada para uma base da Umbrella e fica chocada ao encontrar a Evelyn dançando na sua tenda. É revelado que Billy a tem controlado com a variante do medicamento, e que ela é a verdadeira chefe da Umbrella há anos, controlando Evelyn das sombras. Ela deixou a Jade ir para encontrar o navio da universidade, e agora quer mantê-lo para usar o seu sangue como estabilizador para si mesma. Billy controla a Evelyn para ordenar que um guarda aprenda o navio. E quando a Jade protesta, o guarda agarra. Então a Jade joga uma garrafa no chão, liberando a enzima atratora. Logo uma grande horda de zeros ataca a área, sobrecarregando soldados que não tem armas suficientes para lidar com a quantidade tão grande de inimigos. Enquanto os soldados são mortos um a um, o navio parte, revelando que eles têm um enorme crocodilo infectado preso debaixo da água. Agora nós vamos para 2022. A Evelyn leva Bert de volta para sua cela e oferece a ele um novo projeto, revelando uma estranha criatura humanoide em um tanque. Enquanto isso, Ruth deixa as gêmeas em casa, dizendo que tem cinco minutos para fazer as malas e voltar para o carro. Obviamente elas querem escapar, então a Jade destrai Ruth enquanto Billy recupera a bolsa que o Albert deixou para elas. Enquanto lidam com tonturas insuportáveis depois, elas escapam pela janela, mas Ruth as pega em flagrante. De repente, Billy fica louca e ataca Ruth. Então Jade tenta ajudá-la, mas Ruth rapidamente as derruba. Os reforços estão se aproximando, então Billy diz para Jade correr antes de atacar Ruth novamente. Jade consegue escapar e Billy é capturada. Ela é levada para a Umbrella, onde a Evelyn a manipula prometendo curá-la. Testes são realizados e concluem que o T-Virus estava no seu sangue, mas inativo. Então Billy é injetada com algo que a faz convulsionar e gritar. Enquanto isso, Simon estava preocupado com o comportamento incomum da sua mãe. E a Jade chega com Pablo e conta tudo para o Simon, fazendo-o perceber o que o medicamento estava fazendo com a sua mãe. A mulher acidentalmente corta o dedo enquanto cozinha, mas não sente nenhuma dor. Simon liga para a Evelyn e exige uma explicação, fazendo-a perder o controle e mostrar as suas verdadeiras cores. Furioso, o Simon desliga e concorda em ajudar a Jade a hackear as fechaduras do prédio da Umbrella. Num andar de cima, Billy recupera o controle de si mesma e luta para sair vivo, esfaqueando-o no olho com uma seringa e cortando a Evelyn quando ela tenta sair. Ela é subitamente dominada por alucinações de sangue, alarmes e cachorro, o que a leva a ter um colapso nervoso. Felizmente, Bert aparece e atira disso, convencendo a ir ver o Albert. As duas gêmeas chegam ao quarto do Albert ao mesmo tempo e o grupo concorda em escapar juntos. Infelizmente, o sistema de segurança é acionado enquanto a criatura acorda no seu tanque. O grupo corre para se esconder, mas Billy de repente enlouquece e ataca novamente a Jade e morde o Simon, infectando-o instantaneamente. Os guardas o cercam. A Evelyn fica horrorizada ao ver que seu filho foi mordido. Então, ela imediatamente o mata a tiros. Os clones aproveitam a chance para atacar os guardas e uma troca de tiros se segue. Ruth não tem escolha a não se fugir, enquanto todos os homens são mortos. Então, os clones arrastam as garotas para fora para escapar, enquanto Evelyn encara o corpo do seu filho. As gêmeas e os clones fogem e se escondem para evitar os carros de segurança, se escondendo atrás da primeira porta que encontram. Os clones começam a encharcar o laboratório com produtos químicos para fazer uma bomba, e o Albert diz às suas filhas para escaparem com Bert, enquanto ele fica para detonar a bomba. Enquanto o trio foge, a Evelyn entra no laboratório e atira no Albert duas vezes, mas ele ainda consegue iniciar o incêndio. A Evelyn foge enquanto todo o prédio explode em chamas. Enquanto os bombeiros passam, Bert rouba um carro e leva as gêmeas para fora da cidade. Os bombeiros recuperam a Evelyn com sucesso dos destroços, e do entulho, o braço da criatura do tanque explode. Assim, nós voltamos para o futuro em 2036. Os soldados tentam proteger a base, mas continuam caindo. Billy atinge Jade com raiva e corre para o T, onde a Evelyn lembra ela que ela não é nada. Do lado de fora, dois soldados tentam arrastar a Jade, mas ela simplesmente luta contra eles e se liberta. Nesse momento, Billy ativa os drones da Umbrella, que começam a eliminar os zeros e permite que a Jade escape, porque ela ainda estava coberta com a enzima repelente. Os zeros a ignoram, e ela consegue chegar à costa. Arjun joga uma corda para ela subir a bordo do navio, então a Jade convence Sakim e Arjun a soltar o crocodilo mutante. Eventualmente, os drones da Billy conseguem eliminar os zeros, mas isso também mata todos os soldados, exceto um. Nesse momento, o crocodilo mutante chega pronto para atacar o navio, e a Jade percebe que sua filha escapou para a costa, como ela disse. A Billy corre para cima da colina com um soldado, que é rapidamente morto quando ela faz o drone atirar no crocodilo. Enquanto a besta destrói um drone com a sua boca, Billy encontra uma granada no bolso de um soldado e a lança no crocodilo, fazendo rolar morro abaixo e cair na água, derrubando o helicóptero no processo. Já a Jade e Arjun conseguem chegar a um barco para procurar a sua filha, mas o rabo do crocodilo os derruba. Minutos depois, o casal acorda na costa, mas o Arjun não consegue andar e diz a Jade para ir encontrar a filha deles. Enquanto isso, a Billy atira em mais alguns zeros, enquanto corre e alcança um segundo helicóptero, escapando logo antes do crocodilo alcançá-la. Depois, a besta persegue a filha da Jade, mas ele se acalma quando sente o cheiro dela. De repente, o helicóptero dispara alguns mísseis, então a criança foge enquanto o crocodilo morre. A Jade encontra sua filha, que pega a arma da sua bolsa. Quando a Billy e seus homens tentam se aproximar, a Billy começa a insultar ela, fazendo ela ter um colapso, apontando que todos ao seu redor morrem por conta do seu egoísmo. A Jade concorda em sair com a Billy se ela deixar a sua filha ir, mas a Billy atira na Jade e leva a sua filha para o helicóptero, enquanto a Jade assiste tudo isso em lágrimas. Infelizmente, para quem gostou, a série foi cancelada, e felizmente para quem é fã da franquia. Está para sair um novo filme do Resident Evil, que provavelmente vão colocar mais dinheiro em cima, porque eles viram como foi um sucesso a série do Fallout. Então espero que dê tudo certo. Dessa maneira, tudo é finalizado.